Dona Luzia, né? A senhora pode, por favor, descrever o que aconteceu ontem? Ontem foi assim, o vizinho viu a pessoa nessa chácara aqui, do lado, passando a noite do capim para a outra. Aí, o que aconteceu? Aí a polícia foi, olhou, eles estavam alunosando aqui, né, com a gente. Aí, eles não viram nada, foram lá, rodearam, não viram nada. Quando foi, uns 20 minutos depois, aí ele passou para o outro lado, aí a polícia viu, no momento que ele passou, aí falou, realmente a mulher está certa. E aí foram, né? Aí, quando a equipe chegou toda, eles fizeram andando no mato, aí era o sal balançando na folha, era muito trabalho, muita polícia. Ele fugiu, foi para o seu Antônio, para o curral onde pira o leite, estava escondido no curral, e aí o caseiro viu. Aí, quando ele tentou descer, para poder avisar o caseiro, o seu Antônio, aí, quando o seu Antônio ia subindo, aí ele sumiu. O seu Antônio falou que ele passou por mim. Aí, a gente não sabe que foi para a cachoeira, que a gente está vendo uma fogueira, bem na cachoeira, a gente estava vendo isso. na televisão, essa fogueirinha. Aí, ele apareceu na cachoeirinha, que tem um rio, aí eu não vi que ele desviou que tinha a mata, né? A mata melhor, né? Porque ele estava muito no rio, a polícia. Aí, eu acho que ele foi para lá. E, nisso, ele passou a pé à noite lá.